Já posso me virar? Não. Não, ainda não. Vou te virar agora. Você parece uma noiva. Eu me sinto como uma noiva. Espere aqui. Minha noiva. Eu sei que não estamos casando como você queria. Mas eu te prometo, Livana. Eu nunca me casarei com nenhuma outra mulher. Nem ter nem família ou filhos. Mesmo que não moremos na mesma tenda, eu te serei sempre fiel. E te amarei até o final dos meus dias. Eu te prometo, Maqui, que nunca me casarei com outro homem, nem terei família ou filhos. E ainda que não moremos na mesma tenda, eu te serei sempre fiel. Te amarei até o final dos meus dias. Que foi? Eu não me falo de uma coisa. Não, não, não. Amém. Não vejo a hora desse noivado se concretizar. Já pensei em tudo. O casamento da nossa Livana vai ser o mais bonito de todos. Ainda bem que a família do Rune tem posses. Mas eles não vão pagar pela festa, não é, Elidade? É, Leila. Nossa filha vai casar na terra prometida. Que sonho! É, Muna? Vou chamar as melhores tecelantes para fazer um vestido de noiva digno de uma rainha. Afinal, nossa filha é a mais bonita de todas as tribos. Merece um vestido de noiva à altura. Você não acha, Elidade? É, Leila. É. Ah, eu fico pensando. No dia do nosso casamento. Está sentindo? Daqui para frente, nós seremos um só coração. O que foi, meu amor? Que eu te amo tanto, Magui. Tanto. Eu te amo tanto, Magui. Amém? Amém. Eu tenho mesmo que a Naftali falar com Pedael e seus filhos. A música do casamento tem que ser bem animada. Afinal, Livana é nossa única filha e já teremos atravessado o Jordão. Ai, quanta alegria! Um moço como Rune, um excelente partido. Não é, Elidade? É, Laila, é. Rune é um excelente rapaz. Só que eu acho... Acho o quê? Eu acho que Livana não ficou tão entusiasmada com ele. Eu não vi os olhos dela brilharem. Ai, mas que absurdo! Onde já se viu escolher um noivo pelo brilho nos olhos? Quem escolhe o casamento são os pais. Meus pais escolheram você e eu não reclamei. Se ela não estiver apaixonada, aos poucos ela vai gostar dele. Eu aprendi a gostar de você e você de mim, não é verdade, Elidade? Hum? Aham, Laila, é sim. Elidade... Elidade, você já dormiu? Ai, que coisa! Como é bom ficar assim com você? Eu poderia ficar assim a vida toda. Também. Eu quero acordar com você, dormir com você. Acho que logo você vai cansar de mim. É engraçado. Mas nós nunca vamos acordar juntos, Maqui. Não tinha. Mas enquanto esse dia não chega, melhor eu ir embora. Mãe, vamos ficar juntos, pelo menos essa noite, por favor. Porque aqui é tudo o que eu mais queria, Maqui. Mas nós não podemos nos arriscar tanto. Preciso ir pra casa. Mais um beijo. Mais um beijo. Amém. Ivana. 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 Ivana, minha filha. Está na hora de levantar. Temos que colher o maná, vamos? Ivana. Chega de dormir. Vem aqui, menina. Ivana. Ivana. Oi, papai. Que ouve. Ô, filha, sua dor minhoca. Vamos. Hora de acordar. Eu já vou, papai. Não demore. Eu já vou, papai. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou.